Hackers invadiram uma empresa de criptomoedas e roubaram cerca de 800 milhões de reais e agora os clientes estão desesperados. Fica comigo e vamos conferir agora. Fala pessoal, meu nome é Ilana, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. O primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Se você gosta desse conteúdo, finanças e criptomoedas, aproveita aí para se inscrever nesse canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, que isso aí vai ajudar bastante, né? Dito isso, vamos ao vídeo. Meus amigos, o serviço de criação de mercado cripto Wintermute sofreu uma violação de segurança nessa terça-feira, com hackers roubando cerca de 160 milhões de dólares, o equivalente a aproximadamente 800 milhões de reais em criptomoedas de 90 tipos de tokens do portfólio da plataforma. Em uma breve declaração publicada no Twitter, o co-fundador e CEO da Wintermute afirmou que fomos hackeados por cerca de 160 milhões de dólares em nossas operações de FAI e as operações de CFAI e OTC não foram afetadas. Ele também garantiu aos usuários, credores e parceiros da plataforma que a empresa está solvente com o dobro do valor em patrimônio restante, portanto, todas as entidades associadas devem esperar uma restauração completa das operações nos próximos dias. Ele também acrescentou que a Intermute continua aberta a tratar o hacker como um cenário de white hack, no qual o hacker devolve os fundos e recebe uma recompensa por identificar uma vulnerabilidade. Enquanto o CEO publicava um tweet pela manhã, vários usuários do Twitter aparentemente descobriram atividades suspeitas que afetam a Intermute, descobrindo que grandes quantias foram transferidas da companhia para o pool de liquidez 3Pool. Após esse anúncio, o autoproclamado detetive on-chain, Isaac XBT, afirmou ter identificado o endereço da carteira do hacker, contém cerca de 48 milhões em sua carteira, com os 114 milhões restantes na exchange descentralizada de stablecoins Curve Protocol. Uma investigação mais aprofundada sobre a plataforma de exploração blockchain Etherscan revela que a carteira em questão fez 45 transações nas últimas 5 horas e possui cerca de 80 tipos de tokens em sua carteira, incluindo 12 milhões em Rapid Bitcoin, 3,9 milhões de PaxDollar e 2,3 milhões em tokens Sominion SpaceCube, entre outros. Olha pessoal, o que é de empresa hackeada, golpe, scam, pirâmide financeira? Eu já não sei mais nem dizer quantas vezes eu já anoticiei isso aqui, mas o que eu posso falar de certeza é que a maioria foi durante a cibermarket. Criar um protocolo, uma moeda, um projeto é a coisa mais simples que existe. As criptomoedas têm um código aberto, então é simples, eu só preciso ir lá, copiar aquilo ali, mudar algumas coisinhas e pronto, está lançada uma nova criptomoeda. E as vulnerabilidades estão justamente aí, numa coisa que você copiou e colou e você nem sabia se era segura e os hackers vão sim com toda certeza se aproveitarem disso. Então todo cuidado é pouco, não é só porque a empresa está te oferecendo uma bolada que você vai pegar o seu dinheiro e vai colocar lá, né? Até porque problemas desse tipo estão acontecendo toda hora e daí vem a importância de você pesquisar bem antes de colocar o seu dinheiro em alguma plataforma. E é isso pessoal, muito obrigada por terem assistido, espero que esse conteúdo tenha sido útil e até mais!